Relações objetais estão na moda. E para os que estão acostumados a elas, os outros funcionam como vitrines. Eles passam, observam a utilidade que podemos ter e tentam negociar. Não se apresse em ser com alguém, tampouco ser para alguém. A intimidade é uma construção. Pede caminhos, exige observâncias que só o tempo pode nos ajudar a fazer. Nem todo encontro merece continuidade. Às vezes o outro só está interessado no que você pode oferecer, passando ao largo do contexto das gratuidades que compõem vínculos satisfatórios. Relações objetais estão na moda. E para os que estão acostumados a elas, os outros funcionam como vitrines. Eles passam, observam a utilidade que podemos ter e tentam negociar. Não, a negociação não é explícita. Ninguém chega dizendo, vou me aproximar porque quero me satisfazer com o que você pode me oferecer. Não, é sempre um cortejo, um processo de sedução que até parece ser bem intencionado, sincero. Cuidado. Não baixe a guarda da sua intimidade para qualquer um. Somos como um templo cujo, santo dos santos, o lugar mais sagrado não pode ser frequentado por qualquer um. Neste tempo em que está na moda consumir pessoas com a mesma voracidade com que consumimos a matéria, cuidado para não ser presa fácil de alguém, tampouco fazer o mesmo com os outros. Nunca valeu tanto a máxima popular. Antes só do que mal acompanhado. Tchau. A CIDADE NO BRASIL